E aí meus humanos prediletos, como vocês estão? Espero que muito bem. Bom, hoje a gente vai abordar a questão que deu tanto que falar no meu vídeo de ontem, né? Que eu falei porque eu não podia namorar, etc. É óbvio que eu também não tô nem aí pra isso, né? Teve pessoas que falaram com você, Eduardo, não se preocupe em se expor, mas o que eu faço? Por que eu faço vídeo sobre isso? Isso traz pessoas pra cá. E se pessoas verem assistir o vídeo porque acham um nome engraçado ou porque acham uma história legal, que aconteceu não sei o que, da vida espiritual, da vida amorosa, elas vão fazer a reforma íntima? Ótimo, é isso que eu vou fazer. Eu não tô preocupado com o que vão pensar de mim, com o que as pessoas vão me julgar ou não. Então, é isso aí, né? O meu propósito aqui é realmente trazer as pessoas pra reforma íntima. É só isso que eu me preocupo. Bom, pessoal, eu queria falar umas coisas baseadas no que vocês disseram ontem. E também a gente vai falar um pouco sobre reforma íntima pra manter a parte espiritual aqui do nosso canal. Lembrando que eu tenho três canais, né? Esse aqui que é o Espiritismo Raiz, o maior canal espírita do mundo. O canal que chama... Veja se você tem coragem, que tá aqui no link. E o outro canal que chama Minha Vida em Sírios, que em breve a gente vai colocar lá a entrevista com extraterrestre e tudo mais, tá? Então, tudo bem. O que eu comentei ontem pra vocês é que eu ouvi que eu não tinha como namorar, etc, por causa do Espiritismo. Teve gente que achou que a minha ex-namorada, né? Ela tinha agido de forma errada comigo. Com certeza não. Ela é uma pessoa maravilhosa, um espírito extremamente evoluído. Uma mulher inteligente, uma mulher bonita, uma mulher boa, uma mulher espírita. Seguidora do canal, não me atrapalhou em nenhum momento, zero. Me atrapalhou zero. Em todos os pontos. Deixou eu fazer minhas partes do Espiritismo tudo normal. Deixou eu trabalhar normalmente. Não me atrapalhou em nada. Eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer em relação a ela, tá? Mas o que acontece, na verdade? Eu cheguei à conclusão que não tem como eu ter uma relação com nenhuma pessoa. Porque se eu tiver que gastar meia hora conversando com aquela pessoa, já pode me atrapalhar nas coisas que eu faço dentro da doutrina espírita, que é o meu principal propósito. Então, por conta disso, eu prefiro ficar sozinho, entendeu? Porque, por exemplo, eu não estava conseguindo responder os stories, não estava conseguindo fazer mais live, mas não é por causa dela. Não foi ela que me pediu nada disso. Mas eu me sentia na obrigação de fazer companhia, porque eu já estou tendo que trabalhar. Porque esses dias, na verdade, eu estou tendo que trabalhar, coisa que eu também já estava parando de fazer por conta do Espiritismo. Eu tinha optado por não trabalhar mais, né? Mas agora eu estou tendo que trabalhar, porque é Black Friday. Eu tenho uma marca que vende muito produto. Onde eu estou agora? De novo, ó. Onde eu estou? Olha o chocolate aqui, ó. Pra ficar geladinho, porque tá calor, né? Estou gastando muita energia, né? Tem que repor. Mas tudo bem, eu coloquei no ar-condicionado aqui. Então, eu estou aqui. Meu, nós estamos se matando de trabalhar. Eu vou ficar aqui até hoje, até meia-noite. E depois eu vou amanhã, às sete horas da manhã, eu vou estar aqui novamente pra gente poder finalizar tudo. Mas é isso, né? Sobre essa questão. Então, eu estou muito ocupado com muitas coisas. Mas qual era o propósito disso? O que eu quis dizer? Eu não tenho nada a reclamar dela, de forma alguma. Em nenhum momento ela tenta impedir nada. Pelo contrário. Ela, sendo uma seguidora, conhece muito bem o meu trabalho e apoia o meu trabalho. Mas, no meu ponto de vista, realmente não teve como manter uma relação, porque eu acredito que atrapalha a minha conduta. Conduta não, perdão. Conduta não, pelo amor de Deus. O meu desempenho dentro do espiritismo. Mas não é culpa dela. Entendeu? Zero. Zero é culpa dela. Não é? Então é isso. E aí nós estamos aí. E agora, eu diria mais sobre essas questões, na verdade. A gente tem que pensar o quê? Você não precisa estar com alguém para ser feliz. Essa é a questão. As pessoas acham que a pessoa precisa estar necessariamente com alguém. Eu fico fazendo aquelas brincadeiras, que eu fiz inclusive no Instagram, foi onde eu vou encalhar e etc. Mas é só para brincar, porque na realidade eu não estou nem aí para isso. Isso não faz a mínima diferença. Nós temos uma vida espiritual, não uma vida material. Nossa vida espiritual é algo menenar. E eu quero aproveitar meu tempo aqui na Terra para fazer o suco correto. Então eu vou abdicar de algumas coisas, com certeza. Eu não sei qual é o futuro, não sei o que pode acontecer. Não sei se eu posso namorar no futuro e tal. Mas eu vou abdicar das coisas que eu acho que não valem a pena atrapalhar o espiritismo. Não é que eu não acho que valem a pena. Minha opção primordial é essa. Então para isso, eu vou abdicar disso. Mas é bom também a gente já abordar esse tema de que você não precisa ter alguém para ser feliz. A pessoa que não consegue ser feliz sozinha, presta atenção nisso. A pessoa que não consegue ser feliz sozinha não vai ser feliz com ninguém. Porque não é outra pessoa que vai completar ela. A outra pessoa vai ajudar em algumas coisas, vai melhorar a companhia, etc. Mas é ela que tem que estar satisfeita internamente e feliz sozinha. Senão ela não consegue chegar nesse, atingir esta felicidade mesmo com outra pessoa. Então é muito importante a gente frisar isso e compreender isso. Então é isso, muito obrigado pessoal. Hoje eu não vou fazer live, que hoje é sexta-feira. Amanhã provavelmente eu vou tentar. Eu já estou dormindo pouquíssimo, trabalhando um monte, construiu tudo ao mesmo tempo. O país está complicado, não tem transporte de carga, está tudo difícil para caramba. Então eu estou fazendo o meu esforço aqui. Fazia tempo que eu não trabalhava. Vou falar para vocês, não é fácil não. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso para colocar lá no meu outro canal. Olha que legal, tem uma pedra aqui. Para colocar lá no meu outro canal, sobre tudo que aconteceu na minha vida comercial esta semana. Para a gente ver uma coisa, que quando você quer mesmo, vou completar o vídeo falando isso. Quando você quer mesmo uma situação, você tem que ir lá e cutucar tudo. Se você não for e não mexer teu dedo, não pôr a mão na massa em todos os pontos, não vira. Então vira, o que eu fiz esta semana, comercialmente falando, é um milagre, milagre. Entendeu? Porque desde o início eu fui fazendo tudo o que estava me alcançando. Claro que eu tive ajuda dos espíritos, óbvio, que eles me ajudaram com o conhecimento deles, que me ajudou para caramba. Mas, querendo ou não, a gente tem que fazer o nosso esforço. Se não fizeram o nosso esforço, não vai para frente. Muito obrigado pessoal e até a próxima.